Olá, o Ressuar está de volta. Você sabe, o Instituto Ressuar tem como foco principal a inclusão sobre todos os aspectos. Os seus projetos promovem a geração de renda, reciclagem, solidariedade e a melhoria da educação. E um dos projetos apoiados pela Ressuar é a Imagine Cup. Promovida pela Microsoft, ela é a Copa do Mundo da Computação e convida jovens estudantes a criar e executar projetos que utilizem a tecnologia para solucionar problemas da humanidade. E por isso, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o Amintas Lopes Neto, gerente de relações acadêmicas da Microsoft, para falar sobre a Imagine Cup. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, como vai você? Bem-vindo, é um prazer estar aqui, porque a gente sempre fala da Imagine Cup e hoje você está aqui para explicar melhor o que é esse grande evento, essa Copa do Mundo da tecnologia. Bom, a Imagine Cup é uma coisa fantástica, eu acho que vale até contextualizar. Muita gente chama a Imagine Cup de Copa do Mundo da Computação, mas eu gosto de chamar de o maior programa de geração de novos talentos para o mundo. Então, a Imagine Cup tem esse fator super positivo, tem uma conexão muito grande com a mensagem da Microsoft, que é ajudar com que pessoas e negócios realizem seu potencial, e no final com o objetivo super nobre, que é pensar em soluções para melhorar o planeta, melhorar a vida de todos, então a Imagine Cup para a gente é um prazer enorme promover, cada vez ela tem crescido muito e muito. Hoje nós temos 300 mil competidores na competição. 300 mil? 300 mil. E o Brasil representa 27% desse número de inscritos. Nossa! Hoje 83 mil. Agora, como que você vê a geração, essa juventude que está crescendo com a tecnologia, principalmente a brasileira, ela está bem informada realmente, a gente ainda precisa crescer nessa área, como é que funciona para a gente brasileira? O estudante brasileiro, ele tem um perfil muito interessante, que é curiosidade, capacidade de aprender muito rápido, e o principal também, que é aquela capacidade que ele tem de buscar coisas novas e competir, ele gosta desse tipo de coisa. A Imagine Cup traz esse tipo de oportunidade, ou seja, juntar talentos com oportunidade. Então, isso só pode dar certo, a gente acaba, de fato, revelando os talentos, e esses talentos acabam gerando empregos, acabam ajudando pessoas em tarefas do dia a dia, acabam levando ideias novas para melhorar o mundo, ou seja, existe um aspecto super positivo, e o Brasil está sempre muito bem inserido nisso, e é por isso que nós temos o maior número de inscritos da Imagine Cup todos os anos, nos últimos seis anos. Agora, você que está por dentro desse projeto todo, qual é o sonho, qual é a aspiração desse jovem que se inscreve na Imagine Cup? Bom, eu acho que, inicialmente, ele tem esse objetivo de mostrar para o mundo o seu talento, e ele acaba também tendo o poder de conseguir ser influente em diversas esferas, seja a esfera estudantil, seja uma esfera mais política, seja uma esfera de olhar a tecnologia como meio de transportar conhecimento e ajudar, e o estudante brasileiro sempre olha por esse aspecto, e o que é interessante, a gente acaba tendo projetos que, no final, acabam virando coisas, de fato, realizáveis, e acabam sendo benéficas para todo tipo de público que está em volta. Tem um exemplo bem interessante. Há dois anos atrás, nós tivemos um projeto de jogos, uma equipe da Unesp de Bauru desenvolveu esses jogos para ensinar crianças como elas podiam preservar o ambiente, mas de uma forma lúdica. Esses meninos foram para lá, ganharam a Mundial da Imagine Cup, receberam 25 mil dólares em prêmios, eu costumo brincar, eu falei para eles, não gastem todo o dinheiro, façam alguma coisa interessante. Eles criaram uma empresa, essa empresa, de cara, teve um parceiro, um cliente importante, que é o Banco Bradesco, que decidiu comprar a solução para distribuir gratuitamente esses programas para os estudantes entenderem, e hoje eles estão no seguinte ponto, eles já têm quase 20 funcionários, eles conseguiram publicar o mesmo jogo nos Estados Unidos, ou seja, conseguiram fazer o fluxo completo, que é dar ideia, realizar o negócio, gerar empregos, retroalimentar a economia. Isso é uma das coisas mais importantes para a Microsoft quando a gente olha do ponto de vista de cidadania. Então, faz o ciclo completo e isso é legal. A gente consegue, de fato, realizar o potencial. Agora, a Microsoft, é claro que é pioneira em várias coisas, principalmente em tecnologia. Mas eu acho, pelo menos no meu entender, como uma pessoa comum, que não faz parte desse mundo da tecnologia, uma das pioneiras também na questão da responsabilidade social, da solidariedade, porque o fundador da Microsoft foi um dos primeiros a tirar dinheiro do próprio bolso, investir nessa área. Você acha que essa cultura da empresa também estimula com que esses jovens tenham vontade de ir para a competição? Eu tenho certeza. A Microsoft tem três grandes pilares quando a gente pensa em cidadania. O primeiro é ajudar a transformar a educação. Então, quando a gente olha Imagine Cup, de fato, tendo 300 ideias novas, 300 novas tecnologias para o ensino, nós estamos contribuindo para isso. Depois, nós conseguimos fortalecer a economia local de software que está em volta. E terceiro, a gente gera oportunidades de empregos. Então, Imagine Cup é um superprojeto, uma superoportunidade. Isso vai gerar empregos diretos ou indiretos. Isso tudo inserido no contexto, porque a Microsoft historicamente sempre foi ligada a essa questão de cidadania. O Bill Gates fundou, criou a fundação Bill e Melinda Gates. Então, existe uma conexão muito grande com a empresa. E eu acho que, além da preocupação, existe até uma responsabilidade social da empresa pelo porte, pela importância, pela relevância que nós temos na área de computação. Sem dúvida. E como um jovem que está nos assistindo agora, pode se inscrever, está animado, quer participar? O que ele deve fazer? Bom, o primeiro passo é entrar no site da competição, que é o www.imaginecup.com. Uma vez lá, ele vai ter todas as informações que ele precisa. E ele pode acompanhar de diversas formas. Nós temos um site em português também, que é imaginecup.com.br. Existe Twitter, existe Facebook, existem outras oportunidades para ele pegar. E, claro, continuar acompanhando a cobertura que a Ressoar tem sempre dado e mostrado essa importância de trazer ideias novas para melhorar o planeta. Sem dúvida. A gente cobriu com afinco no ano passado. Quais são as novidades em relação ao ano passado que a gente vai ter agora, nessa competição? Bom, começa pelo local. O ano passado foi no Egito. Esse ano, afinal, vai ser na Polônia. Na Polônia. Um local com um grande fator histórico conhecido. Um lugar lindo, super bonito. Nós vamos para uma época do ano super legal, que é primavera, verão. Então, todo mundo vai ter uma oportunidade cultural inicialmente. Além disso, nós introduzimos uma série de novidades na competição. Além das categorias tradicionais que nós tínhamos ligadas ao desenvolvimento de software e assim por diante, nós criamos uma que eu adoro, que se chama Visualizando o Ano 2020. Puxa, como é que é que é isso? Ou seja, nós convidamos os estudantes a criar um vídeo onde ele imagina como é que vai ser o mundo usando tecnologia em 2020. Então, a criatividade é o limite e eles ficam extremamente excitados em fazer esse tipo de divulgação. Então, nós estamos extremamente curiosos para ver o que vai sair daí. É uma coisa lá para frente e assim por diante. Uma outra muito legal, a gente chama de Windows Phone 7, que é um desafio para se desenvolver programas para se rodar em aparelhos celulares. E a proposta é criar aplicações que possam ser úteis usando esse tipo de dispositivo. E assim vai. Imagine Cup, ela não para, nós constantemente estamos renovando, estamos sempre criando coisas novas, como a tecnologia. A gente está com chance de levar? Eu acredito que sim, estou extremamente positivo sempre quando a gente pensa na competição. O Brasil, historicamente, sempre se sai super bem, seja em número de inscritos, em número de projetos e em número de finalistas, e a gente sempre consegue prêmios importantes. Então, assim, as chances são sempre positivas, e eu tenho certeza que nós vamos fazer feio, ainda mais em Ano de Copa. E acho que é difícil até selecionar, porque deve chegar muita ideia boa, né? Sim, chegam muitos. A gente tem umas coisas interessantes, alguns estados se destacam bastante. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco em específico, acho que vale a pena contar. Nós vamos fazer a final da Imagine Cup em Recife dessa vez. Existe um fator interessante, as universidades e escolas envolvidas na região, adoram a Imagine Cup, é uma espécie de coqueluche. Olha! E esse ano, para homenagear todo esse empenho e toda essa conexão com a gente, nós vamos fazer a final lá. Convido a todos para ver a cobertura de vocês no dia 26. Estaremos lá. E todo mundo está extremamente animado. Os talentos vêm do Brasil inteiro, mas existem algumas regiões com um pouquinho mais entusiasmo. Amém, muito obrigada pela sua presença, realmente é um prazer. Parabéns por esse projeto, vocês estão de parabéns, que é um estímulo realmente à cultura do nosso país, porque eu sei que tem muitos projetos que levam a cultura brasileira para dentro da tecnologia. Boa sorte aos brasileiros e você que queira participar, por favor, entre no site, porque realmente vale a pena. Você vai construir não só o seu futuro, como de muita gente, né? Exato. Nós que agradecemos a oportunidade aí, nós só vemos pontos positivos nesse tipo de conexão entre a Microsoft e o programa Ressório. Muito bom. Obrigada.